Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique Parabéns pra você Parabéns Parabéns A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da giramile Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a giramile Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a tai Eu tirava o tim Do fundo do mar Eu tirava o tim A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da tai Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a tai Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramile é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da mina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a mina Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tuco Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tuco E soubesse nadar Eu tirava o indiozinho Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramile é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar Olá milha amigos Aqui vai uma milha dica Você sabia que devemos tomar Bastante água Para nos mantermos Hidratados e saudáveis? Hummm Eu adoro beber água No verão então Eu bebo muito mais Mili Mili beijos pra você Pegue minha mão Vem cá O segredo vou te contar Com Giramile vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga e ser feliz Vem vamos nos divertir Com a Giramile Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos ergar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão Vem cá Um segredo vou te contar Com a Giramile Com a Giramile vem dançar Com a Giramile vem dançar Com a Giramile vem dançar Num castelo vem brincar E ver o sol brilhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar E ver o sol brilhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Tchau Tchau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Você já conhece as playlists da giramini no YouTube? São diversos tipos de playlists Tem as longas, excelentes pra viagens As animadas, pra festas de aniversário e mesversário Tem também as bilíngues, pra auxiliar no aprendizado do seu filho E muito mais! Só não se esqueça de se inscrever em nosso canal Diversão garantida é com a Giramini Mili, Mili, beijos pra você! O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a torneirinha, vamos o rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, Giramini, pra mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar É o fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijama colocar Pega os tabunetinhos, frega, frega, frega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma estarinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai começar Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão, parada papá Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão, parada papá Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco de engonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco de engonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão, parada papá Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão, parada papá Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco de engonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco de engonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco de engonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco de engonçado Olá, Mili Amigos! Aqui vai uma Mili Dica! Você sabia que devemos tomar bastante água para nos mantermos hidratados e saudáveis? Hum, eu adoro beber água! No verão, então, eu bebo muito mais! Mili, Mili Beijos pra você! Mili, Mili! E no safari tinha um leão O Juba rugia pra cá O Juba rugia pra lá O Juba rugia pra todo lado Ia, 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 ô! Tira a Mili no safari Ia, ia, ô! E no safari tinha uma zebra Ia, ia, ô! O Juba rugia pra cá O Juba rugia pra cá O Juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô! Gira a Mili no safari Gira a Mili no safari Ia, ia, ô! E no safari tinha um elefante Ia, ia, ô! O Tromba barria pra cá O Tromba barria pra lá O Tromba barria pra todo lado Ia, 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 ô! Ia, ia, ô! Gira a Mili no safari Ia, ia, ô! E no safari tinha um hipopótamo Ia, ia, ô! A Tainá dava pra cá A Tainá dava pra lá A Tainá dava pra todo lado Ia, ia, ô! Gira a Mili no safari Ia, ia, ô! E no safari tinha uma macaca Ia, ia, ô! A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia, ia, ô! Gira a Mili no safari Ia, ia, ô! E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ô! O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, ô! Que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E, I, O, U? Sim! Então vamos lá! A sapa na lava pá Na lava parca na cá A la mara lá na la cá Na lava pá parca na cá Mas caixa lá! Este pé na lava pé Na lava perca na cá Ele merele nele que Na lava pé perca na cá Mas que chulé! Este pé na livi pi Ni livi percini qui Ili mirili nili qui Ni livi pi percini qui Misquishili! O sapo não lava pá Não lava porca no co O la mara lá na lagoa Na lava pá porca no co Musco chulé! O sapo não lava o pé No lava porca no co O la mara lá na lagoa Na lava o pé porca no co Musco chulé! Muito bem! Inscreva-se em nosso canal Mili mili beijos pra você! 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 Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião Se essa rua Se essa rua fosse minha Eu mandava Eu mandava Eu mandava ladrilhar Com pedrinhas Com pedrinhas De brilhante Para o meu Para o meu Amor passar Nessa rua Nessa rua Nessa rua Tem um bosque Que se chama Que se chama Salidão Dentro dele Dentro dele Mara um anjo Que roubou Que roubou Meu coração Se eu roubei Se eu roubei Seu coração É porque É porque Te quero bem Se eu roubei Se eu roubei Seu coração É porque Tu roubaste O meu também Se essa rua Se essa rua Se essa rua Fosse minha Eu mandava Eu mandava Eu mandava Ladrilhar Com pedrinhas Com pedrinhas De brilhante Para o meu Para o meu Amor passar Nessa rua Nessa rua Tem um bosque Que se chama Que se chama Salidão Dentro dele Dentro dele Mara um anjo Que roubou Que roubou Meu coração Se eu roubei Se eu roubei Se eu roubei Seu coração É porque É porque Te quero bem Se eu roubei Se eu roubei Se eu roubei Seu coração É porque Tu roubaste O meu também Mamãe e papai Os brinquedos da GiraMili já estão à venda Nas melhores lojas e sites de todo o Brasil Acesse nosso site www.giramili.com.br E surpreenda-se com a Mili Store Envio para todo o Brasil Seu filho merece essa diversão Mili Mili beijos pra você A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente E nunca está contente E a dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente Gira, 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 mini Sobe, desce E sobe e desce E na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só A mini vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce E na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só A mini vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce Na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé Três vezes no chão Gira, 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 mini Sobe e desce Na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só Olha só A mini vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Você já conhece as playlists da Gira, mini no YouTube? São diversos tipos de playlists Tem as longas, excelentes pra viagens As animadas, pra festas de aniversário e mesversário Tem também as bilíngues, pra auxiliar no aprendizado do seu filho E muito mais Só não se esqueça de se inscrever em nosso canal Diversão garantida é com a Gira Mili Mili, mili, beijos pra você Olá, mili amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Gira Mili é muito legal Mili, mili, beijos ᴥᴆᴄᴢᴲᴄᴣᴄᴚᴄᴄᴡᴛᴑᴄᴄᴄᴄᴜᴁᴀ�awningᴄ contra Je ожiinging Mili, mili, beijos Cabo e o bater na 160 Sem cabeça Vamos lá? Ombro, gelipé, gelipé Ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, gelipé, gelipé Agora sem cabeça e nem ombro Gelipé, gelipé Gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Gelipé, gelipé Agora sem cabeça, ombro e joelho Pé e pé Pé e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Pé e pé Agora sem cabeça, sem ombro Sem chileiro e sem fé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça, ombro e joelho Agora sem cabeça, ombro e joelho Eyes and mouth and ears and nose Oh, shoulders, knees and toes Knees and toes Knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Knees and toes, knees and toes Now sem cabeça, ombro e joelho Now sem cabeça, ombro e joelho Posso-izen, ouvidos, subjects and nose Teio, toes, toes Now sem cabeça, ombro e joelho Now sem cabeça, ombro e joelho Now sem cabeça, ombro e choque Tchau! Tchau! Tachiramili sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva, ruge quando abre o bocão Tem a curiosa sua zebra, seu hipopátono e o tucão Tachiramili tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Hum-ma-we, hum-ma-ma-ma Vamos juntos para a selva Giramili encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Giramili mostra pra você Vamos lá, eu e você Hum-ma-we, hum-ma-ma-ma-ma Hum-ma-we, hum-ma-ma-ma-ma Hum-ma-we, hum-ma-ma-ma UMA 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 UMA